Me deixa logo por saber que eu não estou Onde há tudo que eu lembrar Onde o meu salão tem que abraçar uma rede É lá, eu estou só Eu estou lá e vou lá e vou lá Eu estou lá e vou lá e vou lá Eu estou lá e vou lá e vou lá Eu estou lá e vou lá e vou lá e vou lá Eu te pego a sorrir e a canção Me deixou louco por saber que não estou Olhava como fui eu eixava Como ficava, me deixava de amar E era os dois a morrar e olhar E era os dois a morrar 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 E era os dois a morrar